Comemora a Loro Restauração Independência Badala-Sanul Recensia, se é o Estado-Maior das FFDTL, Tenente-General Lerian Timur, a toparabéns para o povo no líder cirrhotu. Os Valentil Força Defesa Timor-Leste, Tenente-General Lerian Timur, a toparabéns para o presidente da República, Francisco Gutiérrez Luolo, e a Residência Presidente Farol Quartane. Os Valentil Força Defesa Timor-Leste, Os Valentil Força Defesa Timor-Leste, A RESIDência Presidente Farol Quartane, A RESIDência Principal FFDTL. Os Valentil Força Defesa Timor-Leste Mãos identity-kania an kata Republika Democratica Timor-Leste iham undureklaran. Lera-de-han, ba-situasão hotu, tanto passado, bepresente, tem kisa experiência ba-ukunai hotu-hotu. Emerenciana Pintu, STL News.